O alcance dos poderes de Lao são sem dúvidas algo que parece imensurável. Choque, escura, teleporte, cortes espaciais, levitação, escaneamento diária, entre tantas outras habilidades dentro da sua sala de cirurgia. Os poderes do cirúrgão da morte são absolutos e não à toa sua fruta é chamada de Akuma no Mi Suprema. Mas claro que não bastando todas essas habilidades, existe o despertar que adiciona um novo modo Deus para Lao e claro gera algumas dúvidas como funciona o seu despertar, qual o seu potencial, o que cada habilidade faz. Quer saber esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Para todos vocês, estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre o despertar do Lao, explicando, destrinchando tudo. Vou fazer uma sequência de vídeos sobre o despertar do Lao, depois o Kid e claro, para tentarmos descobrir como vai ser o despertar do Luffy, porque o Oda adicionou algumas possibilidades aqui com o despertar dos dois super novatos. Hoje é o Lao e como seus poderes são para lá de supremos, absolutos. O modo Deus de Lao realmente existe, assiste até o fim, esse vídeo está muito legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão, queima galáctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do despertar da Opa e Opa no mim. Lao em geral é um lutador astuto e inteligente, usando suas várias habilidades, seja para redirecionar ataques que vêm contra ele, desarmar oponentes, ou mesmo escapar de situações perigosas, entre uma diversidade de outras táticas utilizadas. Desde a sua primeira aparição, o Lao aprimorou bastante as suas habilidades, em grande medida ao longo do tempo. E normalmente, ele usa os seus poderes de akuma no milho, sempre em conjunto com a sua lâmina, fazendo de sua espada uma espécie de bisturi, enquanto os seus poderes estão ativos. Um golpe da espada de Lao geralmente é o suficiente para dividir um esquadrão inteiro de inimigos à distância. Temos então o despertar das akumas no mim, que é um processo que ocorre, permitindo que o seu usuário manifeste plenamente os poderes da sua fruta. Isso se reflete por meio de habilidades aumentadas e um controle refinado. Don Flamingo nos explica melhor o que esse poder faz. As habilidades das akuma no mim, tem um outro estágio chamado despertar. Muito raramente uma habilidade desperta, mas quando ocorre, começa a afetar outras coisas, além do próprio corpo do usuário. Isto pode parecer confuso inicialmente, com a adição do despertar de Lao e Kid. Oda realmente quebrou algumas regras, como sempre ter alteração de ambiente, para o poder da fruta, mas para ser franco, ainda é bem simples de entender. Todos os despertares que vimos, estão apenas influenciando, seja outras pessoas ou objetos que englobam o próprio ambiente. Dof transforma o ambiente em fios, Katakuri transforma o ambiente em molt, Kid pode transformar objetos e pessoas em campos magnéticos, e Lao pode revestir objetos com Kuru. Porém, uma regra ainda permanece inalterada. Não temos adições de poderes que o fruto não pode gerar. E para entender o despertar do Lao, é preciso entender a sua habilidade básica e primária, o Rune, que é o precursor de todas as técnicas de Lao. Essa habilidade cria um espaço esférico ao redor dos seus alvos e do próprio Lao, no qual ele pode manipular qualquer coisa que quiser de várias maneiras. Ele não pode executar nenhuma de suas outras técnicas fora da sua sala de cirurgia. Todos os despertares tem como objetivo alterar o alcance e limitações das técnicas, como a capacidade de Kid de externalizar o seu magnetismo, ou Katakuri dando ao ambiente propriedades semelhantes ao mote. Já o fruto do Lao pode afetar outros pontos. Seu despertar remove os limites que ele precisava para criar um Rune, e com isso ele afeta coisas antes limitadas. Como um usuário desperto, Lao é capaz de revestir objetos com a essência distorcida do espaço da sua Kumano, permitindo-lhe fazê-los se transformar e operar através deles dentro dos seus oponentes. Falando das habilidades despertas, o Kroon é quando o Lao cria um espaço esférico acima da sua mão, que é muito semelhante ao Rune, mas ao contrário dele, esse espaço não se expande. Ao invés disso, Lao é capaz de revestir objetos com essa bolha espacial, conferindo-lhes propriedades semelhantes à sua sala regular. Lao usou esse movimento pela primeira vez em seu confronto contra Big Mom, considerando um último recurso devido à grande quantidade de energia que era empregada para esta técnica funcionar. Inclusive, isto fez as pessoas se questionarem se Barba Branca tinha fruta desperta ou não por fazer o mesmo. Acho que vale até um vídeo sobre isso depois, mas bem, eu acho que sim, ele tinha fruta desperta e pode ter sido uma grande dica ali com o Edward. Bom, a anestesia de Lao reveste a lâmina Kikoko com a essência do Kroon, permitindo que ele atravesse qualquer coisa sem prejudicar o alvo. Semelhante ao faseamento espacial. Então, notem que o despertar é o Kroon e a anestesia, uma habilidade gerada pelo despertar. Por fim, temos a onda de choque. Depois de perfurar um alvo com a Kikoko imbuída com o seu Kroon, gerando a anestesia, Lao libera uma onda de choque elétrico que frita o alvo por dentro. Esse movimento é semelhante a Gamma Knife, mas é muito, mas muito mais poderosa, pois o choque elétrico aqui ocorre diretamente dentro do alvo, ao invés de vir de fora. Ele ignora quaisquer defesas externas que o alvo possa ter. E foi a primeira vez que vimos Big Mom sangrar em toda a série de One Piece. Então, sabendo das habilidades, fica um pouco fácil de entender o que acontece. Antes era necessário que Lao estivesse dentro do seu círculo do Rune, mas com o despertar, ele pode aplicar o Rune a outros objetos, como a sua espada. Lao cobrindo sua espada com o Kroon, para que qualquer coisa que ele perfurasse, estivesse sujeitas aos efeitos da sua sala de cirurgia. Isso é genial, pois o seu despertar parece até mesmo ignorar Haki. E por que disso? Pensem que quando o Lao usa o Rune, a expansão da sua sala, não pode ser impedida por Haki somente seus golpes dentro da sala, mas não propriamente a sala, que é algo que age como uma expansão dimensional. O seu despertar transforma o objeto em algo dimensional, permitindo que ele coloque a sua sala em qualquer lugar. Porém, isso drena sua energia muito rapidamente. Katakuri e Doflamingo usaram seus despertares e isso não pareceu drenar nem um pouco a energia deles, mas isso é um tanto quanto natural, pois Lao disse que é porque ele ainda não está tão acostumado com essa habilidade, provavelmente após o arco de Wano, ele será bem melhor em utilizá-la, da mesma forma que Doflamingo e Katakuri, tornando ele muito mais poderoso do que ele já está. Já que não sabemos quando foi que ele desbloqueou o seu despertar, pode até mesmo ser a primeira vez que ele usa. É bem provável que Lao só conseguiu recentemente de qualquer forma. E a habilidade do Lao já esgota seu poder normalmente, então eu imagino que o seu despertar terá um efeito muito ampliado no mesmo nível de desgaste. Outra curiosidade, a técnica Krum, despertada por Lao, é provavelmente uma referência ao metal crobo, que é um dos principais componentes do aço inoxidável, uma liga muito utilizada na fabricação principalmente de instrumentos cirúrgicos. Também pode ser uma abreviação, um jogo de palavras para Killing Room. O mais legal aqui é que o Krum também tem fins medicinais. Talvez o despertar do Lao não seja simplesmente ele revestindo outros objetos com sua espada, criando esse espaço, mas é o controle da medicina talvez no nível atômico, ou talvez seja até mesmo a criação da medicina perfeita por conta própria, ou a criação de elementos minerais com qualidades medicinais. Isto pode ser bem reforçado quando voltamos ao passado e uma fala do pai de Drake. De acordo com o Jess Barrows, esta fruta, a opiopinomi, já foi comida por um médico no passado, e esse médico se tornou uma lenda, porque a opiopinomi permitiu que ele realizasse operações milagrosas, que curavam todos os tipos de doença. Não vou longe em afirmar que a opiopinomi, sim, se tornou a Akuma no Mi mais poderosa de One Piece nesse ponto. Tem versatilidade, poder destrutivo, e tecnicamente uma escala infinita de alcance e possibilidades. É uma fruta que normalmente já replica golpes de outras Akumas no Mi, de modo um pouco mais limitado, e isso sem contar a cirurgia perene e a troca de personalidades. Definitivamente faz jus ao nome de Akuma no Mi Suprema. E é isso, meus amigos, esse é o Despertar de Lau. Eu achei um absurdo, a fruta dele já era incrível. Ele pode replicar habilidades de outras Akumas no Mi em uma escala menor? Claro, mas não à toa é Akuma no Mi Suprema. Revestir objetos com o Run, dando anestesia e com isso trespassando qualquer coisa com corte dimensional, e ali ele pode usar todas as habilidades sem necessariamente ter uma expansão da sala. É um completo absurdo. Foi a primeira vez que vimos Big Mom sangrar em toda a série, com exceção de quando o quadro de Madre Carmel se quebrou. Lá está o absurdo de poder agora, meus amigos. Logo mais eu vou fazer vídeo do Kid e depois do Luffy. Como será que vai ser o Despertar do Luffy? Agora tem alguma ideia? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido como funciona o Despertar do Luffy. Se você entendeu, então deixa um like para eu saber. Até as próximas. Valeu! Fui.